O meu sonho de mim O meu sonho de mim O meu sonho de serra do céu Do céu, do céu Eu rendi o meu destino A minha espelha é o ar Sobre o ar O meu sonho de mim O meu sonho de mim Pois quando eu era um menino Pois quando você O meu sonho de mim O meu sonho de mim Uma corda na roda E a corda no sol E o meu sonho de mim O meu sonho de mim O meu sonho de mim Vou andar na minha espelha Do céu, do céu, do céu Eu rendi o meu destino A minha espelha é o ar Eu faço o meu almoço, o meu sonho de menino, eu vejo o tempo passando, e sigo com a minha peleja. Ei, quem sabe se desfizer, eu volto para a Brasília, para a carambeira. Gostando as estrelas do céu, do céu, do céu, eu perdi o meu destino, essa estrela é o bar do meu almoço, o meu sonho de menino, eu vejo o tempo passando, e sigo com a minha peleja. Gostando as estrelas do céu, do céu, do céu, eu vejo o tempo passando, e sigo com a minha peleja. Gostando as estrelas do céu, do céu, do céu, eu vejo o tempo passando, e sigo com a minha peleja. Gostando as estrelas do céu, 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 Pra brincar na calçoeira Por tanto a estrela do seu, do seu, do seu Eu venho ao meu destino A estrela é um passo, meu passo, meu É o meu sonho pequeno Eu fui o seu sonho A estrela é um passo, meu E lembro-se da direção Mas por tanto o meu, meu irmão E por tanto a da capoeira Eu serei o meu ganho da mão E por tanto a estrela do seu, do seu, do seu Eu venho ao meu destino A estrela é um passo, meu Eu venho ao meu destino O meu sonho pequeno A estrela é um passo, meu Tchau, tchau.